Música 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 Na valiente púlula, lá Música De mis labios Sica Música Un pandillo A los naros E com surpresa ia Que quando o irmão tem acabou E passava o ombro e seu ia Que quando o irmão tem acabou Que quando o irmão tem acabou Uma serrana E uma serrana Que quando o irmão tem acabou Uma serrana Que quando o irmão tem acabou 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 Que quando o irmão tem Que quando o irmão tem acabou 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 Para que o irmão tem acabou E pra que o irmão tem acabou O irmão tem O irmão tem Zigaretli O irmão tem incubador Com fiebre a lei, tu te entraña, levanta, quero, unha, tá, que é rica, alea mi España. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL